Fala aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo log, tá? Hoje eu vou atualizar sobre o status das placas, já faz um tempo que tá, tá? Então vocês viram no último vídeo aí, né? A atualização da plaquinha que eu desenhei pra tomação da casa, pra substituir, pra resolver todos aqueles problemas que eu tava tendo. E agora elas estão montadas no painel, tá? Parte delas, né? Tipo, eu não sei se vocês lembram que eu comentei que eram duas etapas, né? Tinha a placa de... que era a placa de release e a placa que pegava as entradas, tá? Eu só coloquei no painel ainda as placas de entradas. E tá funcionando, vou mostrar pra vocês aqui. Olha que bonitinho, tá? Tristeza que ficou de ponta cabeça o logo do Task Slab, mas tá tudo funcionando. Vocês estão vendo até tudo piscando aqui, sincronizado, bonitinho no health check. Todos os cabinhos ligados, inclusive, cara, olha, ficou bem massa, tá? Eu tive que colocar a placa aqui pra cima, porque eu ainda não troquei essas placas aqui do relê. Então a placa de shift register tá aqui ainda. E por isso, ela tá pendurada nessa gambiarra aqui. Que eu tenho que tomar um puta de um cuidado, porque esse cabo USB tá ligado... É um micro USB que tá ligado, não é SP32, ele já não tá muito bom. Se eu esbarro, o cabo USB dá mal contato e para de funcionar todo o comando de relês. E eu preciso reiniciar daí o softwarezinho que roda aqui. Bom, como eu tinha mostrado pra vocês, então aqui tá os 5 volts, tá? Isso daqui vem dessa fonte, tá? Esses 5 volts alimenta a parte daqui pra trás, do optoacoplador pra trás. Então, o barramento CAN, Raspberry Pi Pico, esses LEDs aqui, enfim. A parte baixa, de tensão baixa do optoacoplador, né? A parte do transistor e tudo mais. Aí a gente tem aqui 24 volts, tá? Que alimenta a parte alta dos optoacopladores. E essa parte tá totalmente isolada, tá? Se vocês olharem o design no GitHub, tá? Essas placas são todas disponíveis no GitHub, tanto o código fonte quanto o design da placa. Essa parte tá isolada, inclusive, pelo cobre, tá? Então não tem nenhuma ligação entre esses dois lados aqui, tá? No caso do meu painel, tem porque eu preciso ainda separar esse porra desse fio comum aqui, tá? Porque esse fio comum é o negativo das duas fontes. Eu preciso separar pra tentar aumentar a humanidade de ruído, tá? Por enquanto não vai adiantar você pagar, porque essa placa aqui faz o favor de ligar tudo junto, tá? Então, depois que eu arrumar isso aqui, aí talvez eu consiga. Mas, enfim, só explicando resumidamente. A gente tem, então, esses 5 jumpers aqui, tá? Eles formam 5 bits, são 32 possibilidades. A placa saiu falhada, não tá com os números dos IDs, mas aqui é o 0 e aqui é o 5, tá? Cada uma dessas placas tem o endereço, então vocês podem ver que tá colocado o jumper em cada uma delas, tá? Isso significa que não importa como eu rearranjar essas placas, cada placa continua com os seus números. Então, cara, se eu pegar esse cabo aqui e ligar ele aqui e depois colocar os cabos tudo em ordem errada, não importa. Não importa qual é a ordem do cabo. O que importa é, baseado nesse número que tá definido aqui, é o que ele vai assumir daqui. Então, essa daqui não tem nenhum jumper, então ela é o número 0. Então, ela vai começar de 0 a 0 a 15, tá? Essa daqui tem um jumper no primeiro bit, então ela é a número 1. Então, aqui vai de 16 a 31 e assim por diante até a última placa, tá? Como eu tenho 5 bits, eu consigo colocar 32 placas. Eu ainda não decidi exatamente como é que eu vou lidar as placas de relé, se eu vou considerar o mesmo ID, ou se eu considero, tipo, essas placas são só entradas, essas daqui são só saídas. Então, teoricamente, eu poderia compartilhar o ID entre elas e os comandos de saída, quem interpreta são elas e o comando de entrada, quem interpreta são elas. Pode ser, não sei ainda o que eu vou fazer. Mas o legal é o seguinte, vocês estão vendo isso daqui? Isso daqui é o cabo USB que vem aqui e vem para esse nuquezinho aqui, tá? Para o software aqui. Essas placas funcionam exatamente iguais, pelo menos assim, porque isso daqui abre um USB serial, tá? A vista do software que estava rodando aqui, elas são idênticas à placa anterior que eu tinha. Eu fiz o protocolo todo compatível para precisar mexer o menos possível no que estava aqui. No fim, eu tive que mexer porque a gente aproveitou para reorganizar os fios aqui, e reordenar e deixar tudo numerado em ordem crescente. Então, eu tive que reconfigurar todas as entradas de novo. Mas o legal é o seguinte, eu liguei na primeira placa, tá? Mas eu poderia ter ligado em qualquer um desses Raspberry Pis aqui. Porque o que importa é o ID, tá? Cada um dos Raspberry Pis, eles têm o trabalho de que quando eles recebem um comando, eles mandam tanto na porta serial, quanto no barramento CAN, certo? Então, quando um, por exemplo, se essa placa aqui mandar no barramento CAN, falar, ou, o meu pino zero ligou. Então, ID zero, placa ID zero, pino zero ligou. Ele mandou na CAN. Essas outras três placas vão mandar na porta serial, também falando, a placa de ID zero acionou a posição zero. Então, não importa aonde esse cabo USB está ligado. A ideia disso é que, mano, sei lá, cara, deu alguma caca e essa placa explodiu. Mas as outras estão funcionando. Beleza, cara. Eu vou perder todas essas entradas? Bom, mas eu não perco essas daqui. Tá? Então, eu simplesmente tiro o cabo USB, ligo o cabo USB nessa, tiro essa placa, dá tempo de arrumar e o resto da casa funciona. Tá? E a ideia é que, tipo, vocês estão vendo que o cabo jumper está aqui, tá vendo? Está ligado um no outro. A ideia das placas de cima é a mesma coisa. Eu vou sair com o cabinho daqui, ligar na placa de cima e passar, e aí tudo fica redundante, tá? Inclusive, eu estou usando aqui o Raspberry Pi como interface para poder ler os estados das placas. Mas eu poderia pegar um leitor de interface CAN e ligar em qualquer um desses conectores aqui que eu ia receber exatamente a mesma coisa. Certo? Obviamente tem que ser CAN de 5 volts, tá? Porque aqui eu coloquei a interface CAN em 5 volts. Mas não importa aonde está ligado. Eu estou tendo alguns problemas ainda, tá? O problema de ruído ainda existe. Ele está diferente. Está parecendo que, na verdade, é um problema de debounce, tá? Para quem não sabe, toda vez que você aperta um botão, interruptor ou coisa do tipo, ele não é exatamente uma chave liga e desliga, tá? Ele ricocheteia o sinal por, cara, diversos fenômenos físicos. Tem tanto... A própria mola do interruptor, ela não é perfeita. Então, a hora que você aperta, na verdade, ela aperta várias vezes. Você tem fenômeno físico como capacitância, indutância parasita, que gera uma oscilação, enfim. Na prática, é como se você tivesse apertado, tipo, sei lá, ultra rápido, várias vezes o botão. Toda vez que você aperta uma vez o botão, tá? Isso é normal, tá? Se você já fez circuito com Arduino, você já deve ter percebido isso, tá? É muito comum ter circuito de debounce. Aqui se torna um pouquinho pior, porque além do interruptor zoado, eu tenho um cabo longo. Tanto que eu fiz debounce no software. Se eu pegar... Se você pegar aqui um fiozinho aqui, tipo, ó... Vocês estão vendo que todos eles aqui têm um desligado aqui. Eu tenho aqui um pino aqui em comum aqui, está bem escondido aqui. Mas esse pino em comum, que é basicamente o negativo, eu posso ligar aqui para poder testar cada interruptor. Se eu testar o interruptor aqui, cara, nem a faísca aciona mais de uma vez o interruptor, cara. Sai impecavelmente bem. Agora, com o interruptor, com o cabo passando, ele ainda assim, às vezes, zoa. Eu não sei exatamente o que que é, tá? Eu não sei se eu preciso de um debounce mais agressivo, pode ser. Mas eu reparei que esses dias choveu pra caramba, caiu a luz. Uma das tomadas aqui em casa, por algum motivo, estava molhada. Eu não sei se foi infiltração, eu não sei se veio, se foi algum gato que mijou na tomada. Eu não sei, porque foi justamente a tomada da pia, então pode ser que alguém simplesmente molhou. Só sei que, depois que a luz voltou, eu tenho aqui um diferencial. Ele não acionava nem ferrando. E aí eu tive que ir pra cada um dos disjuntores aqui, pra ver qual que era o cômodo da casa que estava com uma tomada zoada, tá? E aí eu descobri que foi a cozinha, eu deixei ela desligada, liguei o resto. E aí a gente, depois, descobriu o que era a tomada da pia, tá? Que beleza, tomada da pia. Eu não sei porque que a gente teve essa brilhante ideia de colocar uma tomada na pia. Mas, enfim, a gente arrumou, né? A tomada estava bem fodida, estava bem oxidada. A gente trocou as tomadas, tipo... Enfim, arrumou a tomada e agora está tudo ligado, né? Tipo, normal. Desde então, por uma grande coincidência, os interruptores, a princípio, estão funcionando normalmente, tá? Eles ainda, ocasionalmente, dão um problema, mas eles estão funcionando normal. Pode ser muita coisa, tá? Todas as tomadas têm aterramento, né? Tipo, afinal, o diferencial usa o aterramento pra poder detectar fuga de tensão. Quer, quer, quer não, aqui também está tudo aterrado. Enfim, eu tenho um problema aqui que o meu terra, na verdade, tem relação com o comum, porque uma dessas duas fontes ligou o terra no negativo da saída, né? Então, eu tenho relação no comum, que o comum é justamente o fio do interruptor. Então, se tiver algum vazamento de fuga que o DS não detectar, pode chegar aqui e pode causar, tipo, uma interferência ali. O que é muito possível, porque as outras placas estavam queimando. Então, tipo assim, se fosse só uma interferência, provavelmente elas não iam queimar. Se elas estavam queimando, é porque tinha alguma coisa um pouco mais cega, tá? Tipo, tinha algum pico, um surto de tensão, alguma coisa do tipo, que pra um sistema passivo não devia acontecer, tá? Pode ser uma indução eletromagnética, pode ser, cara, pode ser tanta coisa aqui, tipo, é até difícil de tentar mapear o que que é. Eu sei que está muito melhor do jeito que está agora. Essas placas estão extremamente estáveis. Eu não tive nenhum problema de travar, tá? Acredito que por causa do Raspberry Pi Pico, talvez pelas melhorias, agora tem opto acoplador que eu devia ter feito na outra placa e eu não fiz. Aqui está tudo opto acoplado. Então, se eu tiver alguma coisa de alta tensão aqui, desse lado, ele não passa pro lado do Raspberry Pi Pico. Enfim, tem várias coisas assim que a gente melhorou nesse aspecto. A gente revisou alguns cabos também. Cara, está muito melhor, tá? Em geral está muito melhor. Então, definitivamente, esse design aqui ajudou. Só que eu descobri que o fato de eu estar usando 24 volts aqui, por causa do jeito que eu desenhei, ele se tornou inútil. Porque qual que era a ideia dos 24 volts? Ah, eu tenho uma tensão mais alta, certo? Então, o meu nível lógico 0 vai ser 0 volts, o meu nível lógico 1 vai ser 24 volts, certo? Então, o ruído, cara, precisa ser muito alto. Porque ele precisa ser significativamente próximo de 24 volts, tá? E aí eu falei, beleza, então eu vou usar 24 volts, porque daí eu evito, tá ligado? Tipo, ruídos e coisa do tipo. Qual que é o problema? Meus interruptores aqui, eu já falei isso em vídeos anteriores, tá? Então, se vocês quiserem, dá uma olhada nos históricos aí do videolog, porque eu já falei de como funciona a automação da casa. Esses interruptores aqui, na verdade, o que que é? Eu tenho 24, eu deveria ter 24 volts aqui, tá? E o interruptor, quando você aperta ele, o que que ele faz? Ele liga esse pino aqui no comum, tá? Que é o GND aqui, que é o 0 volts. Então, ele fecha o circuito. Para isso funcionar com o opto-acoplador, o que que eu estou fazendo? Eu tenho aqui um monte de resistor. Esse resistor aqui está ligado no 24 volts e no opto-acoplador. Lembrando que esse lado do opto-acoplador é basicamente um LED, tá? Está ligado nesse LED, esse LED ligado no GND. Então, se eu não tenho nada apertado, esse LED fica aceso, tá? Ele está aceso. O que que acontece? O meu interruptor está ligado no GND e no LED. Para quê? Para que quando eu apertar o botão, ele fecha o circuito no LED e aí a corrente só vai fluir entre o botão e o resistor. Qual que é o problema? O problema é que o gênio aqui não pensou que, cara, esses LEDs são todos infravermelhos. E se eu estou em paralelo com o LED, eu não estou com 24 volts, eu estou com a tensão do LED. E a tensão do LED infravermelho é em torno de 1 volt. Então, na verdade, o que o interruptor está ligando e desligando é 1 volt, não 24. Eu podia ter qualquer tensão aqui. Não ia fazer diferença se é 24, se é 110, se é 500 mil volts aqui. Não ia fazer diferença. Por quê? Se o ruído vir, eu estou ligado direto no LED. Eu só preciso de 1 volt. O que que eu possivelmente deveria ter feito para resolver isso? Em vez de eu chavear o meu comum, então, em vez de o comum ser o 0 volts, está vendo que está 0 volts aqui, o meu comum deveria ser 24. E aqui, eu ligar, fazer o interruptor ligar 24 volts, passar para um resistor e ligar o LED. Porque daí eu ia garantir de que, cara, para esse LED acender, ele precisa de tensões próximas de 24 volts, porque eu calculei os resistores para isso. Está literalmente invertido do que eu fiz aqui. Então, parabéns para o Eugênio, que fez toda essa placa aqui, esperando resolver com 24 volts. E no fim, esses 24 volts são inúteis, porque qualquer tensão que eu colocar aqui vai dar literalmente na mesma em questão de imunidade a ruído. Esses erros acontecem, infelizmente. Apesar de tudo, melhorou muito. Eu não acredito que seja impossível resolver 100% dos problemas. Cara, já está funcionando perfeitamente há uns dias já. Eu tinha especialmente problemas com interruptores em áreas muito úmidas, tipo, banheiros, próximo da pia, enfim, esses interruptores eram um inferno. Por isso que eu imaginei que era ruído, impedância de linha. Primeiro eu pensei que era por causa do comprimento do cabo, mas eu reparei que, cara, tem cabo muito curto, que às vezes o cabo sai aqui do painel e ele vai para o corredor. Tem dois metros de cabo, o cabo dá problema e aí tem um cabo aqui da casa que tem tipo 40 metros e não dá nenhum problema. Então eu não acredito que seja comprimento de cabo. Pode ser o lugar que ele passa, interferência eletromagnética, afinal o cabo é longo, não precisa de muita tensão. Enfim, pode ser muita dessas coisas aí. Mas eu acho que eu consigo resolver isso via software. Porque a questão é a seguinte, eu não recebo mais interferência sem apertar o botão, que é algo que acontecia muito na outra placa. Na outra placa, às vezes você podia desligar o interruptor, você abrir o interruptor na parede, tirar o parafuso, e largar lá, e ele começava a receber pulso aleatoriamente. Isso não está acontecendo mais. Então o que acontece? Eu tenho uma diferença significativa entre o estado padrão, que é o estado desligado, por assim dizer, e o estado acionado. A diferença é que o meu estado acionado é um trem de pulsos e não necessariamente um trem de pulsos aleatório, um ruído, e não um sinal simplesmente zero volts. Então assim, acredito que é resolvível via software, eu ainda não resolvi porque é um saco de programar e eu preciso achar um jeito de programar isso aqui tudo em paralelo. Eu deixei os SWDs aqui expostos, está vendo? Os JTAGs aqui para poder programar mais fácil, porque daí eu poderia ligar em paralelo, só que eu não fiz. Então, enfim, é a vida. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado, logo mais vai vir o update aqui, dessa partezinha aqui. Eu ainda não montei a placa, a placa está pronta, está no GitHub. Vocês podem ir lá conferir. Mas a ideia, o que é? Eu quero, como as duas vão comunicar via CAN, eu quero diretamente, eu quero não depender desse NUC. Se desligar esse NUC, foda-se, o resto do painel funciona. A ideia é usar o NUC, o computador, só para configurar ele. Então o computador vai manter a configuração atualizada. Então, a princípio, essas placas de relé, elas vão salvar qual é o relé que tem que ser acionado, baseado numa entrada específica daqui. Tem esses casos simples, eu tenho casos mais complicados, tipo a campainha, minha campainha, eu seguro um tempo. Então, enfim, tem vários poréns desse, por isso que eu não montei ainda. Tá certo? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei que ficou bonito. Inclusive, eu fiquei muito feliz, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque foi postado no Hackaday. Então o link está na descrição para quem quiser ver, cara, adorei, eu fiquei muito feliz. eu nem sei se o cara que fez o artigo do Hackaday é brasileiro porque ele mencionou muita coisa que está no vídeo anterior. Se você estiver vendo esse vídeo, valeusão, ficou honrado de estar no Hackaday. E novo vídeo para Status Report e espero depois atualizar também das placas de cima. E é isso aí. E aí, a gente se vê na próxima.